Boa tarde, queria primeiro agradecer a presença de todos aqui, agradecer a Vivi, o Thiago, o Baeta, que o evento está cada vez melhor. E eu queria conversar com vocês aqui hoje para a gente falar sobre performance da loja e como é que vocês lojistas podem avaliar, melhorar e saber com quem reclamar, cada problema específico que acontece, que vai gerando lentidão no site de vocês. Então assim, eu gostaria muito que quando acabasse aqui a comunicação hoje com vocês, vocês conseguissem sair aqui do evento, sabendo como melhorar e otimizar a performance de vocês, saber como cada um da equipe de vocês pode contribuir para que a loja tenha uma melhor performance. Bom, além disso tudo, eu queria acabar com dois pecados capitais aqui hoje. Sei que é muita pretensão, mas o primeiro é acabar com a inveja. Eu acredito que todo mundo aqui olha para a loja do concorrente e fala, caramba, a loja desse cara aqui está carregando mais rápido que a minha. Mas eu vou ensinar vocês a avaliar se ela realmente está e como é que vocês podem fazer para a loja de vocês também carregar tão rápido quanto a do concorrente. E o segundo pecado capital, que eu não quero acabar com ele, mas eu quero pelo menos direcionar, que é a raiva de vocês com esse problema. Eu queria ensinar para vocês qual o pescoço que vocês têm que apertar. Se é o designer da loja de vocês, se é da empresa de plataforma, se é da empresa de TI, ou se é da agência que atende. Então, se a gente acabar aqui hoje a conversa, vocês sabendo com quem vocês devem conversar e o que fazer para melhorar a performance da loja, vocês podem ter certeza que eu vou estar satisfeito com o resultado. E com certeza a performance do site de vocês é responsável por um tema muito importante que está sendo constante aqui nos eventos, que é a taxa de recompra e a experiência de auto-qualidade do consumidor de vocês com a sua marca. Queria só falar um pouquinho. A Profit é uma agência que a gente trabalha com experiência do cliente. A gente procura proporcionar experiências fantásticas entre os clientes de vocês e a marca. Essa experiência passa pelo cuidado da interface com o branding e principalmente também com a performance do front-end, velocidade de carregamento e a utilização do cliente de vocês, da marca de vocês, se dá através da plataforma digital, que é a interface da loja. A gente ganhou um prêmio ano passado de agência mais criativa para o mercado de e-commerce e também um case nosso que é a Eletrônica Santana. Também foi eleita como um site case no evento do e-show. Aqui são alguns clientes que a gente atende. E vamos lá para ver o que a gente vai conversar hoje. Primeiro, a gente vai entender conceitualmente por que a experiência do usuário é impactada pela performance da loja. Aí nisso passa. Como é que o nosso cérebro funciona quando a gente está navegando e utilizando o e-commerce. E a segunda, vocês... Eu também não sou uma pessoa técnica de TI, então todo esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês foi resultado de problemas que eu já passei na agência, com desenvolvimento, conversando com lojistas, tentando mostrar para eles se a loja deles está performando bem ou não. Então, vai ter uma menor quantidade de informação, de técniquês, mas é bem muito focado em quem é gestor, em quem é gerente de marketing, para que vocês entendam como dialogar com a equipe de TI e entendam como é que funciona toda essa estrutura que faz a loja aparecer na frente do consumidor. Eu vou apresentar as três métricas principais para avaliação. Uma metodologia que a gente desenvolveu na Profit, que é uma matriz, que vocês, através de duas informações da loja, que são informações que vocês conseguem pegar, inclusive dos seus concorrentes, de todas as pessoas do mercado, vocês conseguem saber se a loja de vocês está bem preparada para ser... está bem otimizada ou está mal otimizada. E aí, tudo isso vai convergir para um ponto muito importante, que é vocês terem a percepção de como a velocidade se torna uma oportunidade para o negócio de vocês. A matriz que eu vou apresentar daqui a pouco, ela mostra os dez maiores lojistas do mercado nacional e como eles se performam em termos de código. E aí, nessa matriz, vocês vão se aprender a se colocar nessa matriz e avaliar se a loja de vocês está em uma posição que busca uma boa oportunidade ou, pelo contrário, está precisando de uma otimização. Então, como eu falei que essa conversa aqui vai ser bem interativa, eu queria já pedir agora, não deixar para o final, porque às vezes as pessoas ficam com vergonha. quem quiser ter o site avaliado aqui agora, que vai pensando e quando a gente chegar no momento, já esteja pronto para levantar a mão. Bom, e aí eu vou apresentar em seguida, depois de como... depois de avaliar o mercado e avaliar a loja de vocês, vou apresentar as três ferramentas que a gente utiliza, que eu gostaria que daqui para frente passassem a ser ferramenta do dia a dia de vocês, além de todo o trabalho de marketing que vocês têm, acho que cuidar da performance do site, também faz parte do gestor da loja. E aí eu vou concluir a apresentação falando o que fazer para resolver os problemas que a gente vai encontrar. Tá bom? Então, falando um pouquinho sobre a experiência do usuário, recentemente a Forster fez uma pesquisa sobre performance e como o cliente enxerga e interage no e-commerce, né? E aí a gente já viu que 47% dos internautas não vão esperar mais de três segundos para interagir com aquela loja. E a gente consegue perceber que essa sensação de ansiedade vem aumentando, porque em 2006 eram quatro. Desses usuários que se estressam, 14% mudam da loja e 23% desistem da compra. Então, a velocidade e a performance é extremamente importante para vocês otimizarem taxa de conversão, terem uma campanha de mídia com um bom resultado, porque não adianta a gente investir em mídia se o nosso trabalho de casa, que é a nossa loja, que está preparada para receber o público, ela não está performando da melhor forma possível. E aqui, durante a comunicação, vocês vão ver que são elementos simples que a gente pode melhorar, que vão aumentar a performance de vocês em 15, 20, 30 dias. Bom, eu não sei há quantos anos vocês acessam o web, mas eu já tenho pelo menos uns 15, 13 anos de internet. E a cada ano, eu vejo um anúncio novo da net e eu fico assim, caramba, eram 10 megas, agora são 50, agora são 100 megas de velocidade. Essa imagem que estão passando não corresponde à experiência que a gente está tendo. Cada vez mais, a gente tem mais velocidade ao web, mas a sensação que eu tenho é que os sites são cada vez mais pesados para carregar. A gente vê aquele anúncio que abre aquele vento na cara da pessoa e a gente chega em casa para acessar um site de notícias ou YouTube e realmente não carrega de acordo, proporcionalmente, como as velocidades têm aumentado nos últimos cinco anos. Mas isso tem uma resposta simples, não tem a ver com fibra ótica, toda a tecnologia que está sendo envolvida. Tem a ver com o seguinte, na verdade, a internet está aumentando de velocidade, mas as nossas lojas estão ficando a cada dia, a cada ano, mais pesadas. Por quê? A gente tem pensado mais em recursos do que planejamento. Vamos colocar um vídeo na home, vamos colocar um super banner em flash, vamos colocar um splash, vamos colocar um javascript que abre o menu, vamos colocar um javascript que permite eu acessar três páginas do site ao mesmo tempo, vou fazer uma integração para aparecer as carinhas do Facebook na minha home. E na verdade, que no final que eu acabo tendo é isso aqui. Isso é comprovado, tem uma outra empresa chamada Transloop, é uma empresa que é especialista em encaixamento de sites. Então, anualmente, eles fazem uma pesquisa para verificar como é que estão performando as lojas americanas. Então, em 2011, as lojas nos Estados Unidos demoravam 5,94 segundos para carregar. Em 2012, elas passaram para 6,50. Enquanto isso, a média de tempo de carregamento dos top 100, top 100 retails americanos é 7,14. E aí, o resultado dessa pesquisa mostrou que de 2010 para 2011, os sites se tornaram quase 10% mais pesados. Então, por mais que a gente esteja investindo em tecnologia, em novas conexões, mais velocidades, nós, lojistas, as agências, estão se preocupando mais em recursos do que em performance e velocidade de carregamento. E aí, como é que o nosso cérebro, como é que a nossa ansiedade do dia a dia é impactada com essa falta de velocidade? Aqui nesse gráfico a gente pode ver se a loja que eu entro demora de 0,1 a 1 segundo, eu tenho uma sensação de satisfação e experiência fantástica. Agora, quando eu chego perto da barreira dos 10 segundos, o que acontece? Na maioria das pessoas aqui, eu estou navegando, abro o Facebook numa aba, vou no portal de notícia e aí eu estou dando o meu scroll no Facebook enquanto a loja vai carregando e aí acabou a minha experiência na loja. Esqueci até o que eu estava indo comprar. E aí, quando a gente passa de 10 segundos, se perdeu a atenção completa. E na hora que se perde essa atenção, esse cara não vai se tornar uma recompra, não vai se tornar um cliente seu. Então, a estratégia da velocidade faz parte da estratégia de otimização. E nessa mesma pesquisa da Transloop, 50% das pessoas têm dificuldade de se concentrar quando um site é mais lento. E a gente está falando assim, a gente acabou de assistir produtos como ração, eletrônicos, perfumes, e são compras que exigem concentração. Eu tenho que entender o que eu estou comprando, se eu estou comprando uma televisão com entrada HDMI, Full HD, X de resolução, se eu não consigo que o meu usuário se concentre, acabou o meu negócio. E aí, a coisa pode piorar. Vê 50% que estão num site que está demorando de 10 a 15 segundos para carregar, 78% que estão interagindo com a sua marca naquele momento, qual os tipos de experiência que eles estão tendo? Uma experiência de raiva. Então, a gente não está falando só com bits e bytes. Quando a gente constrói uma interface, a gente está falando com pessoas que estão interagindo com a marca de vocês. Então, esse assunto de performance e velocidade, ela compõe a aura, a imagem que a marca de vocês tem. E aí, um ponto extremamente importante, a gente acabou de ver, um funil de compra, vamos supor que a gente está falando de um site de nicho, eu só tenho aquele produto naquela loja, eu tenho que comprar, já me relaciono com a marca, mas aí, aquele meu site está lento, está demorando para carregar. Essa minha má experiência com a interface vai ser transmitida para todo o processo de venda. Eu vou imaginar que a entrega vai demorar, eu vou imaginar que se eu tiver problema no saque, ele vai demorar a ser resolvido. Então, toda a lentidão vai ser carregada para todas as as outras áreas e departamentos que interagem com o cliente. Bom, então já vimos como é que o cérebro do consumidor, do seu cliente, funciona, como é que ele é impactado pela otimização. Agora, vamos entender um pouquinho como é que o browser funciona, não vou falar nada técnico, mas, eu acho que é importante vocês entenderem isso. O browser, como a gente, ele é da esquerda para a direita, o browser é um elemento que lê códigos, consome bytes, ele, quando você digita um endereço, o Rafael Cliente levantou a mão ali, vamos supor, digitei staples.com.br, o que acontece nesse exato momento? O site se conecta ao servidor e começa a baixar os arquivos que montam a loja de vocês. São vários arquivos que montam uma página, para renderizar essa página bonita, a interface, ele tem HTML, tem JavaScript, tem CSS, tem imagem. Primeiro que começa a carregar é o HTML que determina que ele vai lá, busca o CSS, aí o browser vai, busca essa imagem, busca esse conteúdo, busca essa foto de produto. Então, imagine que quanto mais elementos eu tenho que buscar, pior vai ser a performance da minha loja. Então, o planejamento a gente vai ver mais à frente em testes de mapa de calor, como é que o planejamento da montagem da interface, contribui também para a performance de carregamento. Mas vamos continuar. Então, o browser vai pedindo HTML, CSS, imagem, tudo isso abre em uma coisa chamada request em paralelo. Ele consegue trazer a imagem de uma vez, consegue trazer o CSS, está vendo? Um montão de coisa e aquilo ali na tela começa a montar o que vocês estão vendo. Mas aí chega o pior elemento que tem aqui na nossa codificação, que é o JavaScript. na hora que o site de vocês diz que tem um JavaScript no menu ou em qualquer outra área, ele é um arquivo muito pesado. Ele para, ele interrompe o carregamento de todos os outros elementos, HTML e CSS, só para carregar o JavaScript. Então, criem um alerta, se preocupem em quantidade de JavaScript e elementos que vocês colocam na sua interface porque, somente em JavaScript, vai parar, vai travar o seu site até terminar de carregar tudo. Tá bom? Bom, então a gente já viu como é que o nosso cérebro funciona, como é que o browser funciona. Agora a gente vai conhecer as três principais métricas para avaliar a performance de carregamento de uma loja. Bom, o primeiro delas, obviamente, é o tempo de carregamento. O que é o tempo de carregamento? é o momento que você digita o URL, dá enter, o browser vai buscar informações no servidor e aí está correndo um tempo dele conectar no banco de dados, montar aquela página dinâmica e pum, parou de carregar o browser. Isso é o tempo de carregamento. O segundo é a quantidade de arquivos. A quantidade de arquivos é a soma total de arquivos que compõem aquela interface. Se você tem uma página com muitos produtos, você está mostrando 50 produtos na sua home, você vai carregar 50 fotos. Se você tem um CSS para cada pedaço, para o rodapé da sua página, para o topo, para o meio, para o banner, você vai carregar cinco arquivos de CSS. Se você tem um JavaScript para o menu, você tem um JavaScript para aquela área com um monte de login que você vai apertando, você tem um JavaScript do Ibite para mostrar logo, você tem um JavaScript do Facebook para mostrar quem são os amigos da loja. todos aí são arquivos diferentes. Uma loja pode ser, em média, tem de 100 a 300 arquivos que são puxados simultaneamente só para montar a interface da ROM. Então, depois dessa totalidade de arquivos, a gente tem a soma total de bytes que compõem esses arquivos. Você vai ter um CSS que tem 100K, você tem um banner de 45, você tem o JavaScript de 150, o banner em flash de 300 e aí aquela ROM que você está vendo ela é composta de 1,5 MB, 2 MB, 2,5 MB, 500K. A gente vai ver uma pesquisa que eu fiz com os principais players e vai ver como é que varia bastante a quantidade de arquivos para cada loja. E aí essas diferentes métricas elas servem para vocês apertarem diferentes pescoços. Vocês podem reclamar com a equipe de vocês, por exemplo, se os banners estiverem muito pesados. Recentemente a gente estava fazendo uma otimização numa loja que a soma total de arquivos do site dava 1,7 MB. E só de banner a loja tinha 700K. Então, era quase a metade, 50% do peso total daquela loja eram banners. Então, quem é responsável por isso? É o designer, é a agência que preparou aqueles banners e não otimizou. Então, antes de qualquer trabalho, vamos primeiro olhar o peso dos arquivos. Então, voltando, o que é o tempo de carregamento? É o tempo que o browser leva para renderizar a página, o que é renderizar? Carregar todos os arquivos, JS, CSS, HTML e imagens. É o tempo que ele está carregando, o tempo de loading e parou. Essa é a métrica número 1. A segunda métrica é a quantidade de arquivos. Quanto maior o número de arquivos que a sua loja tem para ser carregada, mais o tempo vai demorar para ela ser carregada. Por quê? Porque o browser vai ter que ficar indo no servidor e buscando diferentes arquivos. se eu tenho uma home com 50 fotografias, vamos ver como é que isso vai demorar muito mais do que a gente tem uma hoje, comparando uma home da Darfit que não tem mais do que um scroll de tela. E aí a soma total de arquivos, o Forever Alone, quanto menos, melhor. Vocês têm que se preocupar e somar o tempo inteiro quantos arquivos compõem a sua loja, quantos bytes se ela está pesando, se ela passar de um mega e meio, algo está errado. Então, é uma avaliação constante que vocês têm que fazer. Às vezes, vocês falam, é o meu host que está com problema, é minha plataforma, diminuiu minha conversão nesse dia. Por exemplo, você está no Natal, aí você incluiu muito banner, você fez uns banners que estão abrindo por cima, banner em flash, com certeza é isso que está reduzindo a sua conversão e não um problema no host ou um problema na plataforma. Aí a pergunta principal aqui é assim, pô, que oportunidade eu posso tirar se eu aprender a fazer isso tudo que vocês vão ver que é bem simples de avaliar. Bom, todo mundo conhece o Alexa aqui? Alguém não conhece? Só para dar um overview assim rápido, o Alexa é um site que ele faz um ranqueamento dos sites mais acessados no mundo. Então, a primeira fonte para fazer esse levantamento aqui foi o Alexa e eu levantei os 10 lojas mais acessadas no Brasil. E aí, com essa lista das 10, eu usei um site chamado Pingdom, que é a próxima ferramenta que vocês vão ver, e aí ele me diz quanto em bytes essas lojas têm e quantos requests elas fazem. Então, só para relembrar, bytes é a soma total do peso do arquivo e requests é a quantidade total de arquivos que compõem aquela loja. Por que que a gente criou essa matriz? Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Constantemente, nossos clientes perguntavam, pô, minha loja não está performando bem, você pode avaliar, você pode melhorar. Aí ele me passava o concorrente dele que eu não fazia a menor ideia em qual plataforma o cara estava. Então, eu tive que desenvolver uma metodologia que excluísse o tempo de carregamento e excluísse o servidor com uma variável. As variáveis que existem que eu quero avaliar são variáveis públicas que vocês podem descobrir em qualquer loja. Então, usando o Pingdom, vocês podem ir no concorrente de vocês e levantar quantos bytes ele tem e quantos requests aquele site faz. e aí com essa informação eu montei essa matriz. Essa matriz era dividida em quatro setores. A gente tem a performance ótima, tem a performance média, performance péssima e aqui nesse outro canto a gente tem a performance média de novo. Ele é um eixo XY. Nesses eixos a gente tem na linha X a gente tem quantidade em bytes que pesa a loja e no eixo Y a gente tem quantidade de arquivos. E aí esse setor verde é onde vocês têm que procurar posicionar o negócio de vocês. É aí que vocês vão encontrar uma vantagem estratégica. Por quê? Vocês estão reparando ali que na performance média é onde a gente tem a maioria dos nossos players dos principais players. Então imagina o seguinte. Se o negócio de vocês consegue ir para a área verde automaticamente você está criando uma vantagem estratégica em cima dos principais players do mercado. Em que isso vai proporcionar a vocês como experiência de usuário? Com certeza o cliente que entrar na loja de vocês vai ter uma melhor experiência do que nos principais players. Você vai estar montando vocês viram como é que o nosso cérebro ele reage a uma experiência de uma loja que demora para carregar? Se vocês estão na área verde vocês não vão estar proporcionando uma experiência ruim. Pelo contrário. Você não está proporcionando uma experiência inesquecível para esse cliente. Esse cara vai voltar a comprar com vocês. Então por mais que marketing seja mais orientado a mídia a investimentos pensa nesse setor verde. Se vocês estiverem nesse setor verde com certeza a loja de vocês vai estar com uma taxa de conversão melhor além de estar com a taxa de conversão melhor vocês vão ter proporcionando o que a gente procura aqui que é a melhor experiência para o cliente de vocês com a sua marca. Vocês vão transmitir através do tempo de carregamento é uma sensação que a marca de vocês é parceira do cliente que está comprando. Ele vai comparar com vocês com quem está desse lado. Vocês vão estar aqui no outro ponto. Então no início da apresentação eu pedi para vocês não serem tímidos porque eu vou ensinar vocês a como se posicionar nessa matriz e como avaliar a loja de vocês e como avaliar um concorrente de vocês para saber se ele está mais perto do verde ou são vocês. Aí eu quero saber alguém quer participar? Legal. Então vou mostrar de um por um. Qual a tua loja? Ele pulou você. Vocês estão juntos? Não? Iris Goya? Tá. Então eu vou mostrar para vocês também a ferramenta que eu uso para fazer essa avaliação. Tá. A ferramenta é essa aqui. É tools.pigdom.com Essa ferramenta é bem interessante. Ela também dá um alerta. Ela tem um serviço pago que vocês registram o URL de vocês e ela fica mandando um alerta para dizer se o site está online ou não. Isso serve para vocês cobrarem ao host de vocês a empresa de plataforma qual o SLA se o SLA está sendo cumprido ou não. A gente usa isso nos nossos clientes para garantir a qualidade do serviço. E aí ele tem uma outra coisa bem legal que você diz o seguinte eu quero que eu considero uma boa experiência quando o meu cliente acessa a minha loja e minha home demora a carregar oito segundos aí você seta isso e aí periodicamente ele fica avaliando o site aí ele monta um gráfico com um monte de carinha feliz em verde se está na métrica de oito segundos se está na métrica de oito segundos ele bota amarelo se está abaixo de oito segundos ele coloca verde e aí você fica sabendo se o seu site está caindo em performance ao longo do ano e você consegue avaliar se o número que você deu está valendo. Já vou voltar no teu site. Está certo? Aí o pingdom o que ele faz? Ele vai acessar a sua home acessando a sua home ele descobre quantos requests tem e o page size é a somatória da quantidade de bytes que a loja tem. Eu olhando aqui ela está com uma nota boa ali de performance mas eu acho que o seu site está muito pesado. Você sente ele sendo lento em comparação ao seu concorrente? Não? Mas ele está com 5.3 megas se a gente fosse posicionar ele no gráfico a gente colocaria aqui nessa altura que a gente tem o 146 mas ele ia sair muito ele ia sair muito aqui para o lado da velocidade. Quem é seu maior concorrente hoje? É, atacado tem pouco eu também não saberia identificar aqui não. Mas vamos ver uma coisa vou adiantar um ponto eu vou mostrar o Pingdom como é que eu analisaria a sua loja para descobrir porque ela pesa 5.5 megas que é muito fora da curva esse peso. Aí no Pingdom eu venho aqui nessa aba e mando ele organizar por file size file size ele vai botar pelo peso dos arquivos que compõem aquela ROM. Ele não está organizando aqui 100% eu vou passar o olho rápido aqui para identificar alguma coisa extremamente pesada. A gente tem um arquivo de 443 vamos ver quem ele é é um banner essa foto? Assim eu não colocaria no bar no ar um banner com mais de 80k 70k acho que esse aí já está esse aí com certeza é culpado pelo teu peso. Então aqui a gente tem uma série está vendo vários banners de 300 300 se somar aqui a gente tem 200 com 400 600 1 mega 2 megas 3 megas só de banner num total de 5.5 você está vendo que seus banners pesam mais que a metade da tua loja inteira então chega volta para a equipe de TI designer cara não pode ter mais de 50k aí você vai reparar que a sua loja vai carregar muito mais rápido tá bom quem é o próximo monkey b z você é e-commerce e aí vocês viram como é que é simples pegar essa informação e colocar na matriz tá bom olhando aqui eu acho que a solar deve carregar bem rápido os seus concorrentes você tem essa percepção tá por quê um número de request está bem baixo está abaixo do 100 total de bytes 1 mega se a gente fosse colocar aqui na matriz você está na performance ótima a gente tem aqui quantos arquivos você tinha mesmo 94 request você está aqui na base antes do meu nível 0 tá com 1 mega você está fora do verde mas numa área super positiva de performance ótima quem é teu maior concorrente hoje é o que você vende deixa eu ver Linux mal seria não esse é mais de nerd não é gadget não sei chuta um aí vamos fazer café shopping beleza então anota aí os números que encerrou 4 minutos vou mostrar uma última ferramenta usando o exemplo dele guarda os seus números que a gente vai utilizar aqui então uma das coisas que eu quis desenvolver essa matriz é que eu não preciso me comunicar com a empresa para saber qual o provedor qual a plataforma que ela usa com esses números eu consigo ter uma avaliação bem próxima para poder otimizar a minha loja baseada no meu concorrente também então request quem está ganhando você tem menos você pesa 1 mega ela pesa 1.2 então você carrega mais rápido que a fast shop aí eu queria mostrar para encerrar queria mostrar uma outra ferramenta que a gente usa bastante que é um comparador visual de velocidade tá por quê? porque a gente está voltando a ideia da inveja às vezes a nossa sensação ela não é 100% representando a realidade então o webpagetest ele me permite comparar visualmente duas lojas anota aqui esse endereço aí dessa URL webpagetest.org aí vocês vão clicar visual comparison a me e e e e e e Bom, assim, eu imagino que o resultado de vocês de tempo de carregamento deva ser bem semelhante, que são as métricas que estão bem próximas em número de requests e bytes. Aí, o que essa ferramenta faz? Você está na dúvida, pô, eu acho que o meu site está carregando mais devagar ou mais rápido que o meu concorrente. Vai no WebPageTest, coloca a home de vocês e avalia. Na verdade, quando a gente fala avaliação de home, vocês têm que fazer isso para a página de produto, que é para onde vocês estão apontando a campanha de link patrocinado de vocês. Vocês têm que fazer isso para a página de departamento, que também é uma página estratégica para a campanha de link patrocinado. Estou dando só um exemplo da home, mas essa avaliação não é só para a home, a avaliação é para a principal página de entrada de vocês. Enquanto a gente está fazendo o teste, deixa eu só mais um pedacinho da apresentação, sei que a gente está com o tempo apertado, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem o vetor. Aí a gente tem a avaliação detalhada. Como é que é feita essa avaliação detalhada? Tem o Google Page Speed. Depois, se alguém quiser conversar, eu falo um pouquinho sobre ele. O Pingdom, que vocês já viram. Aí a gente tem o WebPageTest.org. São essas três ferramentas que eu queria que vocês guardassem, passassem a usar. E aí, quais são as soluções que vocês têm para melhorar a performance? São soluções simples. Reduzir o número de requests. Como é que a gente reduz? Diminuindo o número de arquivos. Diminuir o número de arquivos. Vocês vão pegar as imagens das suas homes e vão transformar em sprites, que é um recurso de juntar a imagem em um arquivo só. Vão diminuir o número de CSS, diminuir o número de JS. E aí, parte de bytes, vocês vão compactar banner, vão reduzir o tamanho de imagens e vão usar recursos para minimizar o JS, minimizar o CSS e o HTML. Com isso, vocês vão atingir o objetivo de serem mais rápidos e agarrarem melhores oportunidades e proporcionarem experiências fantásticas. Aí, só falando um pouquinho de planejamento e criação. A gente sabe que, através de... A gente usa uma ferramenta chamada ClickTail para avaliar as lojas que a gente coloca no ar. E o ClickTail comprova para a gente claramente que os clientes não chegam ao final de páginas muito longas. Então, páginas muito longas diminuem performance. Então, ponto principal, acabem com páginas muito longas. Não faz sentido ter, porque o cliente não vai até lá. E aí, só um... Esse aqui é um case. A gente tinha uma página que tinha cinco scrolls. A gente reduziu ela para duas e a gente vai lançar uma versão nova. Bom, deixa eu ver aqui como é que funcionou o WebPageTest. Ele está carregando ainda. Eu posso mostrar aqui para um outro vídeo que eu tenho. Só para vocês verem como é que ele funciona. A página do WebPage está lenta, na verdade, então. Está lenta. Tem que otimizar eles. O serviço não está otimizado. Esse aqui é o WebPageTest funcionando para aquelas lojas que estão na matriz. E aí vocês conseguem ver o tempo de carregamento dos principais players. Ou das URLs que vocês quiserem comparar. Vai. Bom, pessoal, eu queria agradecer a vocês. Espero que eu tenha conseguido reduzir a inveja e apontar a raiva de vocês para o lugar certo. E que, a partir de amanhã, vocês usam esses três sites para otimizar e vender mais. Está bom? Obrigado. Aplausos 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 Aplausos